O Marcelo Bonioli traz essa informação de um homem que morreu após ser atropelado na rodovia Washington Luiz. Veja só mais uma notícia de morte em acidentes aqui na nossa região na noite de sexta-feira. O caso aconteceu aqui na rodovia Washington Luiz, em frente ao Poço Bambina. Jorge da Silva, de 59 anos, foi atravessar a rodovia e foi atropelado por um veículo morrendo na hora. Segundo informações de familiares, Jorge tinha problemas com o alcoolismo e passava algumas noites aqui no posto. Ele era natural de Belo Horizonte, mas morava aqui na nossa cidade. O condutor da Fiat Toro, que atropelou o Jorge, vinha de São José do Rio Preto, sentido São Paulo. Segundo o condutor, um homem de 41 anos, que passou pelo teste do bafômetro e deu negativo, ele informou aos policiais que Jorge surgiu repentinamente em frente ao seu veículo, sendo impossível evitar o acidente. Após o atropelamento, Jorge foi arremessado ainda na pista de rolagem e dois veículos que vinham logo atrás atropelaram a vítima. A polícia militar e rodoviária foi acionada juntamente com viaturas da concessionária, que fizeram a limitação da via até a retirada do corpo. O IC, Instituto de Criminalística, esteve no local e a funerária CINCEF recolheu o corpo para o IML, Instituto Médico Legal, após a liberação. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil. E o pedestre não tem outra alternativa, não tem uma alternativa a não ser atravessar a via, não é, Marcelo Banholi? Nós estamos vendo o movimento na estrada, Luiz Antônio, nesse horário, a gente percebe que é um movimento intenso, tudo bem, é véspera de um feriado, mas esse local é sempre movimentado. Agora imagine a noite, no escuro, nesse ponto aí, não tem uma passarela. Então, muito bem lembrado pelo Marcelo Banholi, é um local bastante crítico, porque fica ali próximo à região do CECAP, há essa interligação, essa movimentação de pedestres, e não tem, pelo menos nesse local aí, uma passarela. Eu imagino que já passou da hora de se estudar essa possibilidade de instalar esse dispositivo, Luiz Antônio. É, até porque é um posto de serviços, mas tem muitos funcionários, né? Essas pessoas podem, eventualmente, usar outros meios para acessar o espaço, né? Eu até gostaria, viu, Banholi, que você trouxesse uma informação só para a gente dimensionar bem a coisa. Quantas passarelas para pedestres existem em toda a extensão da rodovia Washington Luiz, nesse perímetro que passa, ou cortando o bairro de Araraquara, ou paralelo a bairro de Araraquara? Eu gostaria muito de saber quantos dispositivos para pedestres há em toda a área territorial de Araraquara pela Washington Luiz. Sabe, não atende às necessidades da cidade. A cidade vai crescendo, vai se expandindo, e esses dispositivos não acompanham essa necessidade. E não é seguro, e força as pessoas a passarem nessas vias de intenso movimento. E nem todo mundo faz essa travessia com segurança, né? O número de atropelamentos é muito alto para a gente tolerar isso aí. Você sabe, Luiz, você diz isso, e eu tenho certeza que muitas pessoas podem estar pensando o seguinte, mas existem acidentes também em locais onde existe passarela. As pessoas também morrem atropeladas porque tentam evitar a passarela. Mas isso não é desculpa em absoluto para você tentar defender uma tese como essa. O fato de você ter... Por exemplo, nós temos uma passarela... Vou pegar um exemplo urbano aqui. Nós temos uma passarela de fronte ao shopping aqui em Araraquara. A passarela existe. Cá entre nós, muito abandonada, muitas vezes em determinados horários até perigosa, onde as pessoas muitas vezes preferem até se arriscar a ir por baixo daquela via do que por cima, porque a iluminação fica faltando ali, principalmente em horários mais altos aí da noite. Agora, isso não pode ser desculpa em absoluto para você, no caso de uma concessionária, evitar de ter uma concentração de pessoas, local onde existem já vários acidentes registrados, a inclusão. Isso vai elevar o custo da concessionária? Vai. Mas vai diminuir o custo humano, custo de vidas. Qual é o preço que isso realmente tem no desencadear dessas vias aí? É muito alto. Então, acho que... Eu vou até responder a sua pergunta. Pouquíssimos. 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 Instrumento nesse sentido. E nesse trecho da 36, Fernando, ainda que haja problemas com essa passarela, ela é muito útil, porque proporciona uma travessia segura para funcionários, sai ali no ponto de ônibus para clientes ali do shopping. E, por exemplo, até algum tempo atrás, uma igual àquela seria muito necessária em frente ao NIP, porque o tráfego ali de pessoas era muito intenso. E se furava o alambrado, inclusive, para não ter que ir até lá na passarela do shopping. Está aberto até hoje. Está aberto, mas agora se encontrou uma solução mais segura. Se instalaram semáforos ali, foram instalados semáforos, e aí se fecha o trânsito pela faixa, os pedestres fazem uma travessia segura, esperando o semáforo fechar. É isso. Tem que ter dispositivo, seja passarela, seja sinal, seja qual for. O pedestre tem que ser respeitado. O ente federativo não pode assumir essa responsabilidade da imprudência do pedestre. Vocês têm razão ter a imprudência, sim, mas, por outro lado, o Estado, primeiro, tem que garantir a segurança ao usuário. Se ele não quiser utilizar desse dispositivo... Está assumindo o risco. Está assumindo o risco, exatamente. Mas eu vejo, viu, Ernesto, que há falhas, inclusive, no contrato de concessão. O Fernando até citou que para a concessionária pode ter um custo, sim, mas diante do que a concessionária arrecada com esses pedágios, eu imagino que também com o custo humano, diante também do custo humano, porque, de repente, a família de uma vítima como essa, né, Fernando, pode até processar, concessionária, e seria muito mais cara do que instalar um dispositivo como esse. Você enxerga falhas, talvez, no contrato de concessão, Ernesto, por não exigir que em trechos urbanos sejam implantadas essas passagens seguras aos pedestres? Luiz Antônio tocou num ponto muito interessante, que é o seguinte, muitas vezes o usuário acaba fazendo a gambiarra dele, né, ele arruma um cercadinho, tudo para não ter que subir para uma passarela, ela rasga uma tela, então é muito difícil, você deveria também ter alguma coisa que pudesse coibir esse tipo de coisa. É óbvio que no contrato tem que se prever, de tempos em tempos, que haja uma passarela, principalmente nos pontos de maior afluxo de pessoas, mas eu vou dar um testemunho aqui. Uma vez voltando de São Carlos, no final da tarde, eu vi uma pessoa ser atropelada, tentando cruzar o Washington Luiz. logo na saída de São Carlos, logo depois do hospital ali da Universidade Federal, e o cara foi atropelado a 30, 30 metros de uma passarela que tem por ali, porque ele achou que era mais fácil cruzar rente à pista do que andar mais 30 metros, ter que subir aquela escadaria, cruzar pela passarela e ir para o outro lado. Ou seja, também tem um grande componente de responsabilidade do usuário, nesse caso. E fica difícil também a concessionária ser pagem desse tipo de coisa e ficar falando, por favor, use esse equipamento para tentar salvar a sua própria vida. É uma coisa a ser pensada e ser fiscalizada.